Lucas, capítulo 15, eu vou só fazer uma reflexão com vocês, Lucas, capítulo 15, eu vou ler muito e vou falar pouco, as parábolas são as parábolas dos perdidos, Lucas 15, coloca para mim aí na tela que todo mundo acompanha, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles, e ele lhes propôs essa parábola dizendo, que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto às noventa e nove e vai após a perdida, até que venha a achá-la, e achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando em sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende mais do que por noventa e nove justos, que não necessitam de arrependimento, ou qual a mulher, que tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida, assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, e disse, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dame parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra logínqua, e ali desperdiçou, sua fazenda vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi e chegou-se a ele um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago, com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai, tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me ei, irei ter com meu pai, dir-lhe ei, pai, pequei contra o céu, e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e põe-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e traz-me um bezerro cevado, e matam, e comamos, e nos alegramos, nos alegremos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se, e o filho mais velho, que estava no campo, quando veio, e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo, mas ele se indignou, e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, e nunca, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, e ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas, são tuas, mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão, estava morto e reviveu, tinha se perdido, e foi achado, terminou aí? Feche seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, e usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Preste atenção nesse texto, porque ele nunca falou de dracma, e nunca falou de ovelha, ele sempre falou de gente, ele sempre falou da postura, que Deus como Pai, tem para conosco, e muito mais do que isso, a história aqui narrada, tem a ver de como nós, precisamos aprender com o Pai, a nos posicionarmos com outras pessoas, e dentre elas, também, os nossos filhos, de forma especial, nesta noite. A proposta de Jesus é falar de coisas extremamente valiosas, mas como disse o irmão aqui na hora da oferta, as vezes, nós como ser humano, temos muita dificuldade, fazemos a leitura, de valores, para Deus, porque na maioria das vezes, trabalhamos com a mente terrena, é muito importante nós entendermos, para quem Jesus está falando, quando entendemos isso, e os valores dessas pessoas, e o que elas estão pensando, nós vamos entender, porque é, que ele vai usar, essas figuras de linguagem, para se expressar. É importante observarmos, que muitos publicanos, estão procurando Jesus. Por que, que os publicanos, estão procurando? Provavelmente, por causa, da transformação, de Levi, agora chamado Mateus, ex-cobrador de impostos. Dificilmente, um publicano, acharia, que um rabi, um mestre, um messias, iria permitir, a presença deles, em seu grupo. Quando Jesus, rompe esse paradigma, dizendo para Levi, no ambiente, na colheita de imposto, deixe tudo isso, e me siga, e esse homem, deixa, todo aquele ambiente, tão rendável, tão agradável, tão protetor, que é ter a seu favor, ou por trás de você, a águia, da bandeira romana, e, as pernas, de ferro, da estátua, te protegendo, com um exército poderoso. Quando Jesus, aceita este homem, mais a frente, nós vamos ver, a mudança, também, do Zaqueu, um ex-publicano, que agora, vai viver, uma novidade de vida. Nós descobrimos, que Jesus, está rompendo paradigmas, e achando valores, onde pessoas, não conseguem enxergar. Então, quem está ouvindo, Jesus, são pessoas, de dentro de casa, e de fora de casa. Ele tem publicanos, ele tem pecadores, ele tem escribas, ele tem fariseus, ele tem os discípulos, ele tem o povo, o que ele tem, é uma multidão, ao seu redor. E, para falar, para aquelas pessoas, que estão buscando, muitas vezes, achar, que, alguns, não são dignos, de ter acesso, a salvação, Jesus, começa a falar, de coisas valiosas, para pessoas, para seus ouvintes. então, ele fala, de uma das mercadorias, mais valiosas, da época, uma ovelha. Ele diz, que uma ovelha, num rebanho de cem, se perde. E, quando uma ovelha se perde, toda uma mobilização, precisa ser feita, porque ela é muito valiosa. Então, o que o pastor, dessas ovelhas, faz? Busca um ambiente seguro, para colocar as suas, 99 ovelhas. Mas, ele só perdeu uma, é apenas 1%, não interessa, mas, ela tem tanto valor, que ele desloca, suas ovelhas, para um ambiente seguro, e sai, em busca, da ovelha perdida. Por quê? Porque ele não quer, levar prejuízo financeiro. Os ouvintes de Jesus, estão entendendo isso. O que Jesus está dizendo, é que quando você e eu, vivemos situações, onde o prejuízo é material, nós sabemos, como vamos, nos posicionar. Por quê? Porque o que nós reconhecemos, com muita facilidade, é o mundo físico, é a perda, é o dinheiro, são os bens. tudo bem, esse indivíduo, perde sua ovelha, ela vai embora, se desgarra, talvez, sem perceber, que as outras, estão se deslocando, talvez, atraída, por, uma, graminha, mais verde, talvez, por causa disso, ela foi embora, e ele então, coloca as ovelhas, em lugar seguro, e sai caminhando, em busca de sua ovelha, acha, coloca ela nas costas, volta, e comunica, seus vizinhos, olha gente, pode ficar tranquilo, porque eu achei, a minha, ovelha, é hora de comer, amor, lá, o prejuízo, ele não vai acontecer, beleza, para isso, ele usa a figura, de um homem, para trazer as coisas, numa amplitude, geral, global, o próximo exemplo, também é de perda material, agora não é uma ovelha, é grana, é espécie, é liquidez, agora não é um homem, agora é uma mulher, agora não é lá fora, agora, é aqui dentro, é dentro de casa, uma mulher tem dez, e ela perde um, agora, a perda, que na primeira história, era apenas, um por cento, agora passa a ser, dez por cento, e o texto diz, que quando essa mulher, narrado por Jesus, perde uma moeda, pronto, diz que ela acende, uma candeia, e começa a varrer a casa, e procurar, por quê? Porque tem prejuízo, se tem prejuízo material, eu vou atrás, eu vou descobrir, onde é que ela está, eu preciso fazer, com que esse prejuízo, saia da minha vida, então eu vou atrás, eu não sei, se os ouvintes, estão entendendo, mas Jesus, nunca falou de moeda, e nunca falou de ovelha, o que ele está dizendo é, eu vim para salvar, todo mundo, porque para mim, uma alma, é preciosa, o grande problema, é que pode ser a alma, de alguém, que não vale nada, para você, porque quando é a alma, do seu marido, quando é a alma, do seu filho, quando é a alma, de alguém, que está tão próximo, aí tem valor, mas quando é a alma, de alguém, que você não conhece, de um traficante, de uma prostituta, quando é alguém, que é tão valioso, para Deus, mas que não é valioso, para nós, as coisas começam, a complicar, é isso que Jesus, está tentando romper, porque o que eles, estão chateados, é que Jesus, está entrando, para comer, e dar atenção, para a gente, que eles não, dariam, então eles, não apenas, não dão atenção, como eles, não querem, que essas pessoas, recebam, olha só, e quem são esses, esses também, são filhos, quando Jesus, diz que tem gente, perdido dentro, no exemplo, das dracmas, está falando, exatamente, dessa turma, fariseu, publicano, escribas, dessa turma, de crente, que recebeu, a ele, de olho no seu umbigo, porque para mim, me basta salvar, a mim, mesmo, mas a Bíblia, diz, que aquele, que buscar salvar, sua vida, irá perdê-la, mas aquele, que perder, sua vida, por amor de muitos, esse, então, irá achá-la, quando olhamos, para isso, é isso que ele, está dizendo, a mulher, está varrendo, ele, já disse, que um homem, perde, e agora, ele diz, que uma mulher, perde, porque ele, está dizendo, se é homem, se é mulher, que vocês, sequer, contam, em determinados, momentos, naquela época, mulheres e crianças, não eram contados, se vocês, não dão valor, o problema, é de vocês, eu estou dizendo, para você, aqui, que tem, gente perdida, nessa situação, está perdido assim, e ele, cria a estrutura, dizendo, agora, ela varre, acha a sua moeda, vai chamar, suas vizinhas, que provavelmente, já sabiam, que, a moeda, estava perdida, e diz, olha gente, fica tranquila, que eu achei, a minha, moeda, então, está bom, ele, já contou, suas duas historinhas, a primeira, de uma ovelhinha, que se perde, fora de casa, e mais legal, ela sabe, que está perdida, porque ovelha, tem senso, de direção, quando a ovelha, olha e vê, que as outras ovelhas, não estão, e nem o pastor, ela sabe, que está perdido, mas depois, ele diz, de uma dracma, uma moeda, que se perde, dentro de casa, ao contrário, da ovelha, me parece, que Jesus, está falando, de seus filhos, filhos, que se perdem, em, ambientes diferentes, uns fora de casa, outros dentro de casa, um fazendo besteira, lá fora, outros fazendo besteira, aqui dentro, mas o que Jesus, está dizendo, é, agora, o pai, que na figura, também, representa o pastor, ou a dona, da dracma, que corre, atrás, daquilo, que tem valor, ele diz, agora o pai, ele tem dois filhos, o mais moço, deles, tomado, provavelmente, de um espírito, aventureiro, me parece, que esse texto, expõe, o jovem, olhando para fora, e descobrindo, o que está acontecendo, lá, do lado de fora, como é, que as coisas, estão, fora da casa, do pai, está bem divertido, está bem alegre, lá, pode fazer muitas coisas, lá, as coisas, são mais coloridas, são mais agradáveis, então, normalmente, pessoas, que vão embora, da casa, os filhos, que vão embora, da casa, eles vão, porque viram lá fora, coisas, que eles gostariam, de fazer, mas que não podem, porque estão aqui dentro, e aqui dentro, tem as regras da casa, as regras do pai, qual é a vantagem, de andar, sobre as regras do pai, é que, por detrás, das regras do pai, está a mão do pai, protegendo, é importante, nós entendermos isso, mas, pastor, a nossa vida, a vida do crente, é uma vida, é, preto e branca, é uma vida, onde não se pode fazer nada, não, a nossa vida, nós podemos fazer, quase tudo, menos pecar, o resto, a gente pode fazer, eu não sei, o que o crente, não pode fazer, o crente, pode fazer sexo, sim ou não, sim ou não, só tem que estar, casado, o crente, pode jogar bola, pode no cinema, pode viajar, pode ter carro bom, pode comer comida boa, ele pode morar no exterior, ele pode roubar os outros, pode não, não é, é, então, mas ninguém deveria poder, não é só o crente, então, não sei que esse negócio de vida de crente, é, pode manguaçar, não, ah, mas eu queria manguaçar e ir para o céu, então, manguaça e vê, deixa acabar lá isso, e depois vai, não é aqui não, não, aqui não, é lá na outra, na outra porta, porque tem gente que acha que dá para ter tudo, não dá, querido, mas a vida de crente, você pode fazer quase, tudo, não sei o que a pessoa, ah, não pode se aprar, não pode cortar o cabelo, aí não pode usar calça comprida, aí não pode usar brinco, aí não pode, eu não sei de onde inventaram isso, eu sei que um dia alguém inventou, acho que era para manipular os outros, porque lá na Bíblia, quando o Moisés vai, o Moisés sobe, que o irmão fica lá para fazer o bezerro, lembra? sabe o que ele falou? Tira o brinco das orelhas dos meninos e das meninas, está lá na Bíblia, menino e menina usavam os brinquinhos, hoje nós estamos querendo falar, tira esse brinco garoto, você não é homem não, e lá um brinco faz de uma pessoa, mais homem ou menos homem, aí bota uma calça comprida, e vira, eu já falei isso aqui um dia, eu cheguei, minha mulher chegou em casa, eu falei, Cláudio, eu falei, o que foi? a igreja está perdida, eu falei, o que foi minha filha? você viu o cabelo da menina na igreja? eu falei, o que cabelo? ela falou, a menina com o cabelo azul, ela meio azul, meio vermelho, é roxo, meio azul, meio roxo, eu vim, claro, como é que você não vê? numa igreja, um cabelo meio azul, e meio roxo, e eu falei, e o que, qual é o problema? o problema, Cláudio, essa pessoa fica pintando o cabelo assim, eu falei, querida, eu entendo, mas o seu cabelo, é amarelo assim? eu conheci o seu, você tinha o cabelo pretinho, aí ela me olhou, eu falei, mas amarelo não é pecado, pecado vermelho, roxo, e azul, falei, se pintar o cabelo, for para o inferno, isso vai dar uma discussão entre você e a moça, quando alguém faz alguma coisa, mesmo que não seja pecado, mas for esquisito, é lógico que todo mundo vai olhar, que nós não estamos acostumados, mas não significa que a pessoa vai para o inferno, significa que a gente vai olhar, e a gente passa a cada coisa, gente, gente, eu fui jantar, não vou nem falar que a pessoa pode estar aqui, deixa quieto, pode ser uma vergonha, deixa quieto, vamos voltar para o texto aqui, eu preciso que você entenda uma coisa, uma coisa, para Deus, todos nós temos vá, sim ou não? sim, e o valor é tão alto, que as vezes a gente não consegue enxergar, então o que ele está dizendo é o seguinte, ele tem dois filhos, e o mais moço deles, essa turma que muitas vezes nos toma de assalto, tem muito a ver com idade não, mas com aquele espírito aventureiro, que de vez em quando pega a gente, pega, está cansado de ver, moleque de 50, 60 anos, que viram tchutchuca, você já viu? bota uns roupinhas, vocês falaram, não, meu Deus do céu, as vezes nós também homens, eu já cheguei em casa com camisa, que meu filho falou comigo assim, é para o senhor pai? eu falei, é, eu gostei, ele falou, pai, isso não é para o senhor não, sua idade, você já atravessou o cabo da boa esperança, porque as vezes parece que entra na gente, um tempo atrás, só vi uma moda de uma camiseta, que vinha aqui, lembra? o cara que tinha uma barriguinha, que usava aquilo, parecia uma cobra, que engoliu uma virareca, uma rã, era horroroso, mas as vezes, porque está na moda, então as vezes, baixa na gente, um espírito aventureiro, sim ou não? sim, então me parece que é isso, é um espírito perigoso, que toma esse filho, que me parece, tem pouca experiência, ainda tem pouca desenvoltura, ainda está aprendendo as lições da vida, e ele se encanta com aquilo que está acontecendo, porque as vezes encanta, a vida dos outros lá fora, os bares, as músicas, os ambientes, podem sim, nos atrair, por isso volta e meia, você vê a história de alguém, em algum lugar, numa situação, numa coisa, as vezes acontece isso, acontece, e me parece que, nesse ambiente, ou esse ambiente, fez com que o rapaz, quisesse ir embora, aqui, Jesus está dizendo, que ele pede autorização, me dá parte dos meus bens, mas o que o rapaz, está dizendo em si, é eu quero ir embora, eu quero sair daqui, isso aqui não está legal para mim, eu quero ir embora, eu quero conhecer, a outra vida, que tem fora, desses muros, fora, desses ambientes, eu quero, e o pai disse, então vai, eu não quero que você ache, e olha agora, porque o filho pegou, as coisas do pai, não, 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 tem gente que não pega nada, tem filho que não pega nada da gente, ele simplesmente diz, olha, eu vou viver a minha, vida, eu agora trabalho, eu sou dono do meu nariz, eu vou embora, e o pai disse, então vai querido, você quer ir, vai embora, vai viver, a sua vida, e ele vai, para um ambiente, que para ele, é acolhedor, é legal, é novidade, me parece, que o texto aqui, quer mostrar, que o pai, dá ao filho, alguma coisa, exatamente, para mostrar, como é que as pessoas, fora, se comportam, quando você chega, tendo algo, a oferecer, como a vida, muda, quando você perde, os bens, materiais, que valem lá fora, lembra, ovelhinha, e dracma, é disso que, o pai está falando, então toma, o que eu estou te dando, ovelha e dracma, vai embora, com as ovelhas, e as dracmas, e quando ele chega lá fora, com o carro, com a casa, com a roupa, com o relógio, com uma grana, para pagar alguma coisa, para fazer alguma coisa, pronto, todo mundo quer você, por perto, todo mundo tem interesse, em você, não que exista, relacionamento, sem interesse, não, não é disso que eu estou falando, todos os relacionamentos, trazem consigo, interesse, nem sempre, eles são, monetários, mas sempre, são interesses, essa é a grande verdade, quando, Jesus está expondo isso, é isso, ele vai embora, com recursos, onde? lá fora, quem é ele? ele é o, o gentil, ele é o camarada, que não é judeu, ele é, a mulher, samaritana, ele é a mulher, cirofenícia, ele é, o endemoniado, gadareno, ele é a turma, que está perdida, lá fora, está perdido, lá fora, é isso, que Jesus está dizendo, mas tem tanto valor, quanto qualquer outro, é ele, que Jesus, quer trazer de volta, e ele vai, mas ao contrário, da dracma, e da ovelha, o pastor, foi buscar, buscar, mas e o filho, o pastor, não vai buscar, ou o pai, não vai buscar, vai, do mesmo jeito, a diferença, que ao invés, de vassoura, ou de um ombrinho, para trazer, a ovelhinha, vai aqui, o período, em que o filho, viveu com o pai, o pai, estava aqui, então ele vai embora, e lá fora, quando ele começa, a perder as coisas, ele descobre, um ambiente predatório, que lá fora, lá fora, as pessoas, te avaliam, pelo que você tem, é assim, que funciona, goste você, ou não, é desse jeito, dependendo, de como você, chega vestido, o carro, que você chega, as pessoas, te avaliam, desse jeito, se é certo, ou se é errado, não foi eu, que criei, mas funciona, assim, eu conheço, gente, não vou falar o nome, que quando eu, estava no ambiente, de itinerância, ele alugava, carro, para ir pregar, em igreja, porque ele, me dizia assim, pastor, se eu for, na época, eu era presbítero, nem pastor era, se eu for com o meu, eles me dão, uma oferta pequena, quando eu, chego, num carro bom, olha só, e não é mentira, não, é verdade, se alguém, bater na porta, da sua casa, de terno e gravata, você recebe, muito melhor, e com mais atenção, sim ou não, é verdade, aparência, é algo importantíssimo, você goste disso, ou não, quando nós vemos isso, ele começa, a gastar, não é, a palavra pródigo, tem a ver com o gastador, com aquele que esbanja, mas o que está acontecendo, com esse cara, é que ele está perdendo, o que Jesus está querendo mostrar, é que, enquanto ele estava na casa, ele estava ganhando, e não ganhando, apenas grana, não, não, não era isso, ele ganhava, com a presença do pai, com a proteção do pai, cuja qual, ele não tem lá fora, lá fora, ele perde, e quando ele começa a perder, porque o que Jesus está dizendo, é não há ganho, para quem vive, fora da casa do pai, porque a Bíblia diz, que não adianta, ganhar o mundo inteiro, e perder, não tem lucratividade nisso, e ele está lá, e o pai, o pai está onde sempre esteve, não há mudança na casa do pai, a casa do pai está em ordem, o pai continua do mesmo jeito, é imutável, ele é o mesmo hoje, ontem, hoje, e será eternamente, quando o cara está lá fora, aí ele diz, poxa, eu não devia estar aqui, eu não devia estar onde estou, lá na casa do meu pai, aqui ó, o pai não está lá, não tem vassourinha, não tem, não tem, não é assim que funciona, o pai, ele busca, levar informações, seja hoje, através do evangelho, para você que está nos visitando, e entrou aqui, o que o pai está dizendo, para você, que consciente, ou inconscientemente, você pode estar dentro, ou fora, quando nós olhamos, para esse ambiente, o filho diz, eu vou voltar, mas será que ele me recebe? sim, a porta, sempre vai estar aberta, a não ser quando ela fechar, a nível de salvação, aí já era, enquanto a porta da arca de Noé, que era, um, não é, na tipologia, a representação do Cristo, aquele que salva, aquele que entrar, vai estar salvo, enquanto a porta está aberta, você entra e sai, ela pode fechar, de duas formas, ou ela fecha, quando o Cristo volta, ou ela fecha, quando você morre, quando a porta da vida, fecha, você não tem mais espaço, para escolher, enquanto, você está vivo, você pode escolher, por quê? Porque ele ainda não voltou, e você ainda não foi, mas quando essa porta fecha, querido, já era, a porta está aberta, o filho diz, eu vou voltar, e o pai, segundo o texto, está ali, aguardando o retorno do filho, sim, todo culto, é um ambiente de porta aberta, todo dia, é um dia, onde a porta pode fechar, nós já tivemos, na outra igreja, lá, quando a igreja, era no cantinho, lá, uma quarta-feira, onde um dos pregadores, saiu do altar, foi até um garoto, e disse para ele, você não quer voltar para Jesus? Ele disse, não, ainda não é a hora, ele disse, me parece que essa, é a última oportunidade, a porta vai fechar para você, ele disse, não, eu ainda tenho algumas coisas, eu fui, se não me falha a memória, eu estava em São, em Belo Horizonte, e aí, o pastor Osias, me ligou e disse, irmão, mataram fulano, na frente, do, cartório, a porta fechou, eu espero, que o tiro, não tenha matado ele na hora, eu aprendi uma coisa, todas as pessoas, que conhecem Jesus, e não morrem subitamente, dificilmente, não recorrem a ele, na hora da morte, a minha grande preocupação, é que nem sempre, você tem tempo, ou quando tem tempo, às vezes, não conhece o caminho, quando nós olhamos esse texto, o filho volta, e o pai o recebe, devolve o símbolo da família, dá para ele a dignidade, e diz a ele, que ele retorna, como um membro, da família, voltou, eu não vou falar, sobre ele hoje, mas nós temos, um outro filho, um filho, que nunca foi embora, mas que nunca, esteve dentro, alguém provavelmente, que conhecia, todas as coisas, e que a reclamação, que ele faz, é descabida, ele diz para o pai, ah o senhor, matou um bezerro, cevado, o que é preparado, para os momentos especiais, e deu para o outro, e nunca me deu um cabrito, o pai, aqui, disse o que, meu filho, tudo que eu tenho é, teu, o cabrito estava, aí, provavelmente, você nem amigo tem, camarada, por isso que nunca, matou um cabrito, porque não sabe, reconhecer o valor, dos outros, está assim de gente, que se perde, muitas vezes, dentro da igreja, se perde, olhando a vida, dos outros, ao invés de entender, que todas as vezes, que entrar alguém, perdido, está tão perdido, quanto nós, ou talvez um pouco mais, porque hoje, estamos mais perto de Deus, do que um dia, estivemos, precisamos entender, o valor das pessoas, o quanto ela vale, se não vale para você, ela vale para Deus, eu as vezes, peco demais, errando a medida, por ser compassivo demais, as vezes, eu sou tão tranquilo, que as pessoas, acham que eu sou frouxo, acham que eu sou um banana, porque muitas vezes, a força, que Deus me deu, para esmagar, alguém, as vezes, é muito fácil, o poder do microfone, um nível de autoridade, mas fazer algo, contra alguém, que o meu Deus ama, para mim, é muito, desafiador, e as vezes, eu posso errar, na medida também, ser complacente demais, e acabo, prejudicando, ao invés de ajudar, mas eu queria, que hoje, você entendesse, que o nosso pai, aguarda, o nosso retorno, as vezes, estamos, dentro da casa, dentro da igreja, mas não estamos, tão próximos, dos valores, e dos princípios, do pai, o pai está feliz, porque o filho, voltou, e o indivíduo, que mora com o pai, está triste, pelo mesmo motivo, ele sequer, é capaz, de chamar, o indivíduo, de irmão, esse teu filho, que gastou, tudo, com meretrizes, como esse teu filho, esse, é teu irmão, se você, não é capaz, de tratar, sua esposa, bem, lembre-se, que antes, de ser sua esposa, ela é sua irmã, cuidado, porque em algumas, ocasiões, o seu pai, também é teu sogro, então, preste bem atenção, no que você vai falar, como você vai cuidar, das pessoas, essa é uma história, sensacional, onde, não tem ovelhas, não tem drac, mas, tem gente, o tempo inteiro, gente se perdendo dentro, gente se perdendo fora, mas, gente, que, para tudo, para se ir atrás, é isso, que a Bíblia, está dizendo, e hoje, eu fecho aqui, dizendo, não desista de seus filhos, pare tudo, às vezes, nós estamos tão preocupados, em arrumar dinheiro, em fazer tantas coisas, e a única coisa, eu lembro, quando meu casamento, estava quase acabando, por causa de um ministério, tão bem sucedido, nossa, eu tinha duas, ou três malas, elas estavam prontas, era só chegar em casa, dar um beijo na esposa, virar as costas, ir embora, eu nunca preguei, eu nunca cobrei, para pregar, em igreja nenhuma, eu ganhei a minha primeira oferta, depois de doze anos, que eu pregava, eu fiquei doze anos pregando, sem ganhar um real, hoje, eu posso dizer para você, que mesmo não cobrando, as ofertas que eu ganho, nos lugares que eu vou, talvez seja uma das maiores, de todos os itinerantes, e pastores, do Brasil, mas eu nunca cobrei, mas depois de um tempo, eu pude trazer, muito recurso para casa, é verdade, pude dar a minha mulher, pude dar a minha mulher, e os meus filhos, muito mais dignidade, do que eu tinha dado, até que um dia, ao chegar em casa, para viajar novamente, ela pediu, que eu sentasse no sofá, e ela me disse, Cláudio, eu preciso te explicar, uma coisa, eu já vivi com você, sem dinheiro, não era fácil, mas eu já vivi com você, sem dinheiro, e eu sei viver, mas eu não quero viver, com o seu dinheiro, sem você, eu gosto muito, do seu dinheiro, mas eu gosto mais de você, do que do seu dinheiro, naquele dia, nas entrelinhas, minha mulher estava me dizendo, Cláudio, ou fique mais perto de nós, ou não faz sentido, eu lembro uma vez, que eu cheguei em casa, na segunda-feira, e meu filho, Caio, me disse, pai, o aniversário, não lembro agora, de quem foi, era de um parente, foi muito legal, aí eu falei, como aniversário, rapaz, aniversário de fulano, foi no sábado, e eu disse, mas não me chamaram? Minha mulher então, saiu do quarto, e disse, para quem é Cláudio? Já faz quase três anos, que você não vai, é um aniversário de ninguém, pregando, eu olhei, falei, cara, tem alguma coisa de errado nisso, aliás, você está em uma igreja, que nasceu, por causa disso, a necessidade, de estar perto da minha casa, da minha família, Eduardo trabalha comigo, sabe, hoje dava para estar, em qualquer lugar do Brasil, e dava para estar amanhã, e depois da manhã, e de manhã, e de tarde, e de noite, eu já cheguei a receber, quase 300 convites por dia, essa semana passada, ele me disse, que nós estamos chegando, perto dos 100, por dia, só para você ver, e é difícil, dizer não, se não tiver, algo mais importante, então, cuide de sua casa, de sua família, de seus filhos, de sua esposa, porque posso falar a verdade, para você, é o que vai sobrar, eu ando aí na rua, eu vejo o cara, esse dia, eu peguei o voo, com um camarada, que há uns anos atrás, jogaram ele, dentro do elevador, que eu estava, no aeroporto, de tanta gente, que queria tirar foto, com ele, mas era muita gente, você não está entendendo, era muita gente, o Galeão, estava lotado, para tirar foto, com dois caras, eram jogadores, de futebol, eu tinha ido, buscar um técnico, para fazer uma manutenção, e eu estava, dentro do elevador, quando ele abriu, jogaram os dois caras, de mochila, batendo papo, faz uns dois anos, eu peguei um avião, um desses caras, estavam lá, ninguém, falou com eles, duas pessoas, no avião, ainda pediu, para tirar uma foto, e eu lembrei, se aquele cara, que viveu aquilo tudo, não era mais notado, um dia ia passar, porque um dia passa, um dia você não é mais interessante, para o seu patrão, um dia você não é mais interessante, para o mercado de trabalho, um dia você não é mais interessante, para muitas pessoas, por isso você precisa, de uma família, porque um dia, que você não interessar, mais a ninguém, na sua casa, tem uma mulher, que se interessa por você, tem um filho, que se interessa por você, tem um neto, que se interessa por você, e tem um Deus, que se interessa por você, sempre.